A CIDADE NO BRASIL Mas também as minhas próprias histórias As histórias de minhas personagens Estas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância Na verdade, eu escrevi ali em cima Verdade é uma palavra muito relativa para um escritor de ficção O que é verdade? O que é imaginação? No colégio onde fiz o segundo grau, o Júlio de Castilhos Havia um rapaz que tinha fama de mentiroso Todo mundo sabia que ele era mentiroso Todo mundo menos ele Uma vez, a rádio deu uma notícia alarmante Um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre Podia cair a qualquer momento Fomos para o colégio naquele dia preocupados E conversávamos sobre o assunto quando apareceu Ele, o mentiroso, pálido Vocês nem podem imaginar Uma pausa dramática e logo em seguida Sabem este avião que está em perigo? Caiu perto da minha casa Escapamos por pouco Gente, que coisa horrível E começou a descrever o avião incendiando O piloto gritando por socorro Uma cena impressionante Aí veio um colega correndo com a notícia O avião acabara de aterrissar são e salvo Todo mundo começou a rir Todo mundo menos o mentiroso Não pode ser Repetia, incrédulo, irritado Eu vi o avião cair Agora, quando lembro este fato Concluo que não estava mentindo Ele vira realmente o avião cair Com os olhos da imaginação de certo Mas para ele, o avião tinha caído E tinha incendiado e tudo mais E ele acreditava no que dizia Porque era um ficcionista Tudo o que precisava naquele momento Era um lápis e papel Se tivesse escrito o que dizia Seria um escritor Como não escrevera Tratava-se de um mentiroso Uma questão de nomes De palavras Palavras São tudo para quem escreve Ou quase tudo Como a serra, o martelo, a plana, a madeira A cola e os pregos para o marcineiro Como a colher, o prumo, os tijolos E a argamassa para o pedreiro Como a fazenda, a linha, a tesoura E a agulha para o alfaiate Estou falando em instrumentos de trabalho Porque literatura Nem sempre parece trabalho Há uma história sobre um escritor e seu vizinho O vizinho olhava o escritor Que estava sentado, quieto, no jardim E perguntava Descansando, senhor escritor? Ao que o escritor respondia Não, trabalhando Daí a pouco o vizinho viu o escritor Mexendo na terra, cuidando das plantas Trabalhando? Não, respondia o escritor Descansando As aparências enganam Enganam até O próprio escritor Amor Ojean Amém.